O Pim Pimenta virou um jogador, xd. Nossa, que engraçado. Irmão gêmeo. Mano, esse cara não parece comigo, velho. Mano, onde que esse cara parece comigo, velho? Para o bem do time, felicidade geral da stream. E do streamer, diga a todos que o bano Yasuo irá começar outro. FDP 56. FDP baniu Yasuo. Seu várias estrelinhas. Para me xingar, você fala, né? Para dizer um oi e alegrar o dia de uma pessoa. Não, né? Seu filho da Gillette. Como é que escreve Gillette? Aí Gillette, patrocina nós, hein? Tô fazendo merchan. Vai para o inferno, fd. Puta, lixo. Aqui podemos ver um Minhaço no seu habitat natural, né rapaziada? Baniram o campeão dele e ele foi de tilt. Vai para o inferno, filha da puta. Lixo, morre, filha da puta. De uma ponte. Tá nervoso? Fiote. Vamos x1, depois desce. Já que tu é tão bom. O tio dele tá lá, hein, mano? Filha da puta. Não cansa de xingar, cara. Você está me ofendendo demais. Mas você é o cara que assiste o Pim Pimenta e estraga o servidor, velho. Vou reportar. Vai tomar no treu... KKK, tóxico. Mano, o cara do meu time tá muito tiltado, viado. Eu tomo no cu e é uma delícia. Caímos contra o MF Garcia. Esse cara vai passar fome. Pim Pim Pim, esse aço é procurado pelo FBI. Chaco AP deveria rolar? Não deveria não. Tá muito fraco. Aproveitando que os senhores já estão assistindo o vídeo, gostaria de pedir encarecidamente um buffzinho no Chaco para criação de conteúdo e entretenimento no cenário de esportes de League of Legends. Lembrando a todos que como o Chaco não aparece no competitivo, não haverá interferência nenhuma com o competitivo. Porém, todavia não, em tanto, contanto, teremos mais jogadores de Chaco e mais risadas no servidor. Ou seja, o LOLzinho vai voltar a ser um jogo mais legal. Você aí que tá assistindo o vídeo, tem aquele tio que trabalha na Riot, aquele... ou você aí já dá live, já manda aquele salve, fala, assiste aí o vídeo que o Pim Pimenta tem um recado. Parece que tá bêbado. Tô bêbado não, caralho. Tô falando a true de la true. Lembrando a todos aí que quem chama um amigo e esse amigo chamar outro amigo, que vai chamar outro amigo, vai ganhar um muito obrigado. Mas não vai ser um muito obrigado qualquer, vai ser um muito obrigado especial. Então você aí que já vai chamar um outro amigo aí, que depois que vai chamar outro amigo pra live, já pode chamar outro amigo que se isso virar vídeo, já chamou muito mais amigo do que era pra ter chamado. Ou seja, um muito obrigado pra esses seus amigos. Lembrando que só é viável esse amigo quando ele assiste de outro aparelho. Ou seja, não vale você chamar o seu amigo e assistir na mesma, né? Johnson. Chamei um amigo e ele falou que prefere o Yoda. Aí ele é amigo, né? Tá na hora de rever as suas amizades. Cá, cá, cá. Se bem que o Yodin é brabo, mas pô, esse amigo que você diz seu amigo, ele deveria ser mais mente aberta, né? E curtir os dois trampos. Faça o tutorial de Chaco, vou fazer. Buff, buff, aronguejo, invade. Tilta. Esse é o melhor early game que você tem. Vou aproveitar e lançar um desafio de early games. Você aí que é jogador de Chaco, você tem que fazer um early game. É, buff, buff, aronguejo, invade e tilta. Aí você manda lá no Twitter. Pô, dá lixo aqui. Dá lixo aqui, mano. Porra, bot. Presta atenção, mano. Ele é bot. Ó, ele sortou red. Eu vou pegar ele lá no bloco. Eu tô de ignite, ele tá de flash. Eu tô motivado, eu vou ganhar dele num V1. Sempre girando aqui, ó, o buff. Pra pôcar a passiva. Quem não sabe, mano, quando você bate atrás do bicho, grita, mano. É, velho. Já boxei aqui. E pá, faz o carangote. O Lessin pode aparecer aqui. Se ele aparecer aqui, já faz parte. Bom, a minha vontade é dar um Q aqui. O Lessin tá no blue. Vamos ver se... Eu errei o quê? Mas tá tudo certo. Vamos que vamos. Ó, ele não fez o blue. Provavelmente... Ih, ele tá lá no bot. Cuidado. Nossa, mas esse gank dele aí não vai dar bom, não, mano. Mesmo assim, a gente tem a Sorakinha. O Twitch tá no kite. Já deu o heal. Olha só que gank do Lessin. Olha só que... Não é possível que ninguém vai morrer. A Sorakinha abraçou a causa. Um bom gank do Lessin. Ele tem dois campos. Ele fez red e caranguejo gank bot. Eu vou parabenizar ele. Parabéns pelo gank bot, Lessin. Eu vou pôr uma box ali, fazer o sapo aqui. Ele vai vir todo bobo e eu vou matar ele. Olha ele ali. Nossa, ele tá low, mano. Nossa. Cadê o Nasus? Oi, Nasus. Vem pro duelo. Vem pro duelo. Ele não vem pro duelo, mano. Eita, na real eu vou pro bot. Olha o Twitch como vai. Já errou o auto-ataque. Soraka tá viva. A Jinx isolou o W. Soraka curou o auto-ataque. Entrou no mato, saiu do mato. Twitch já vai dando aquele Johnson. Nossa, meu. O bot lane joga demais, velho. Eu tu isso, o NW, o Marcelo, o famoso Yasu tiltado já vai indo de base, já. Eu vou pingar ele pra ele ficar nervoso. Vou roubar o wave do meu mid, já que ele não quis pegar e foi de base, né? Enfia no seu cu. Pinga pra quê? Retardado. Tô na vantagem de nível, de XP, de item, de inteligência e de conhecimento do jogo. Meu early game tá bem bosta. Eu esperava mais. Cheguei. Vamos matar o Bruno. Bruno Moura. Já manda aquele salve pro YouTube. O Astro Master também vai aparecer e é nóis. Mano, eu vou matar a Jinx. Que se foda. I'm going to the Johnson. Eita, olha o MF, garçom. Mano, pega leve, fiado. Vai, Juninho. Uhul, Juninho, Deus. Olha o Bruno Moura. Bruno Moura também vem no mar crescente. Ele vem crescendo no mar crescente. Eita, rapaz. Boa, Marcelo. Joga muito. Oi, MF Garcia. Tudo bom? Como é que você tá? O Nasus não tá vendo que você tá levando um pau aqui. Eita, rapaz. Leve um, mate um e leve dois. Na casa daí é senhor. Olha só como ele vai na velocidade. Dale. Tole. Nossa senhora, esse slow, velho. Ai. Vai flechar. Eita, rapaz. Quase que eu fui. Ele volta. Quer apostar quanto, rapaziada? Ele vai tá aqui, ó. Dale. Pay. Não. Não voltou, cara. Respeitou a gente. Flecinha já tá 0-3, mano. Coitado. Qual é ele? Tá osso aí? Por quê? Poderia estar fazendo o meu head, mas eu vou de gameplay lá no bot. MF Garcia já tá 0-3, caminhando por o 0-4. Nossa, eu vou dar quadra aqui, ó. Não tô zoando, rapaziada. O Brand tá nervoso. Olha esse in aqui. Ô, seu arrombado. Quero você, mano. Quero tu. Dale. Aí eu volto aqui, já faço a baliza. Opa. Oi. E aí, Pik Ping Pong. Sua. Eita. Dale. Já vou dar B e vou matar o Leicinha ali na galinha. É, eu acho que a probabilidade do Leicinha tá bot é muito maior do que ele ter ido pro top. Então eu vou dar um salve no Leicinha aqui e vou deixar ele sem upar nível 6. Olha ele ali. Oi, é todo bobo. E foi de base. Vou pegar aquela Jinx ali de brinde já, hein, mano. Ah, tá. RS. E aí, Trashão. Você quer o Bruno Moura? E aí, Bruno Moura. Ah, espertão. Olha só como vai o Marcelo na velocidade e já levou o primeiro. Aí, o Brand correu. O Trash ficou. Quem vai pagar a conta? Trash. Dá B e matar o Leicinha no top. O que você acha que deu errado para você estar nessa situação complicada? Eu caí de jungle. Você não é jungle? Ah, enquanto eu vou distraindo o meu oponente, eu já vim aqui invadindo, ó. Ah, ele foi digitar e foi de base, né? Coitado do Leicinha. Olha o Trashão. E aí, Bruno Moura? Como é que você tá, meu compadre? Tá de boa, mano? É nóis. Um salve para tu. Eu vou ficar marcando a saída da base aqui, mano. Cadê o Leicinha? Eita. Nossa Senhora. O que esse cara tá fazendo, mano? Pra onde que o Leicinha foi, será, mano? Eu vou ficar aqui na base deles. Quietinho. Suavão. Ô, Bruno Moura. Pega leve com nós aí, Bruno Moura. Pega leve com nós aí, que nós é do corre, Bruno Moura. Nós vai te cobrar, rapaz. Ô, Bruno Moura. Vai tomar no cu você, Bruno Moura. Bruno Moura já... Eita, Bruno Moura. Ah, tomar no cu, Bruno Moura. Seu arrombado. Corri pro Bruno Moura. Porra, Brunão. É foda, cara. ADC burro do caralho. Já sei como tiltar o trash. É só matar o ADC dele. Pimp, vai jogar arco com os moleques? Pimp, vai jogar arco com os moleques? Pimp, vai jogar arco com os moleques? Pimp, filho. Escreve de novo, que eu não entendi a pergunta. Pimp, vai jogar arco com os moleques? Eita, o MF Garcia aí, mano. Salve pro YouTube. 0,7. Vou perguntar se ele caiu. Mano, eu vou fazer a famosa invasão a domicílio agora. Deixa eu só pegar esse red. Eita, olha o ping, ping, pong. E aí, ping Johnsons. Como é que você tá, meu parceiro? Ai, caralho. Achei que ia dar mais dano, mano. Nossa, que flecha que... Nossa, deu bom. Graças a Deus. Ai. Nossa, que desvi... Desviei, caralho. Ai, ai, ai. Porra, tomei. Góis. Tá o off, tá o off. 0,8, mano. Que isso, velho. Ainda bem que jogar long não dá cadeia. Eu vou ajudar o fal... Eita. Olha o ping pong aqui. Ah, boa ping, tá? Você tem que prestar mais atenção no ping pong. O prexão já joga a lanterna. Dá, né? Olha como eu vou na velocidade. Olha o MF Garcia, como ele vem. Dá, olha. Aê, mais um. 0,9, hein? E subindo. Porra, Garcia. Rapaziada, se isso virar vídeo, mano. Você aí que é amigo do Garcia, mano. Ajuda ele, velho. No dia que o vídeo for lançado. Que ele vai precisar. Porra, Garcia. Que isso, man? KKK, tá bom de arrumar uma namoradinha. Eu já tenho... Já tenho namorada, né, velho? Pelo amor de Deus. Tem nada. Tenho sim. Eita, olha o Garcia. 0,10 já, hein? Olha o Garcia, como vai? Olha o ping pong. Vai tomar no cu, ping pong. Ele me matou aquela hora, seu arrumado. Eita, rapaz. Chegou o Falcão. Rua de beijo. Eita, Garcia. 0,11. Eita, Garcia. Você não aprende, hein, meu guerreiro. Aí, aí, aí. Falcão, não. Falcão, não. Seu arrombado. É tomar no cu, Falcão. Eita, e aí. Estro Master. Ai, 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 ai. I want to survive, man. Come on, Junior. Help me. Help me, Junior. Enquanto isso, meu time ali tá na dificuldade pra levar na torre. Ô, Garcia. Manda um salve. Não pra mim. Pro YouTube. O time tá cagando no game. Socorre. Ninguém liga pra você, Marcelo. Falou. Vou matar ele de novo. Quem que soltou o Arauto? O Falcão, mano. Caralho, é o Falcão V9, mano. Cadê o Leicinho? Será que ele tá por aqui? Ó, o Garcia. Como ele vai? Na velocidade. Uft. Caralho, viado. Groupe quase me sola. Esse Arauto vai zaralhar o Johnson, hein, mano? Vai, Juninho. Faz a boa aí, mano. Vai, Juninho. Saí, saí. 0-12, Garcia, mano. MF Garcia, velho. Como é que é? 0-13, Garcia. 0-13 é recorde. Aquela Dinkz ali vai morrer. Olha. Eu vou matar ele mais uma vez. Só esperar aqui o momento ideal de fazer a jogada. Bruno Moura tá fazendo o V9, tá tentando segurar, tá fazendo de tudo, tá indo no auto-ataque. Foi de base. Enquanto isso, no universo paralelo, Grim Slayer com seu Timóteo top. Vem aqui pra mim, vem, meu compadre. MF Garcia foi de base. Mais uma vez. Eu vou sair saindo aqui e esperar 24 segundos para a próxima jogada. Morri e nem vi. Acontece. Esperar ele nascer de novo. Estudar a movimentação do Garcia. Será que ele vai sair da base? Se o Garcia não sair, vai sobrar pro Extra Flinston, hein, mano. Vai pagar os pecados, viado. Aí, é o duelo. 2-1. É os dois contra o carro. Prof. Os caras do meu time é pior do que não sei o que. Quanto mais apanha, mais gasta. Sai da base aí, então, fodão. Eu vou matar o Bruno mais uma... O Garcia mais uma vez pra ele ficar 0-15. O Nazão, o Nazão tá... Ei. Tá 0-15. Falou, já fiz minha obrigação. Tô saindo fora. Vou matar aquela Jinx também, que aquela Jinx ali tá gostosinha de mandar pra base, hein. O que vocês acham? Dá um Vale Johnson pra ela. Isso. Bate me ali na catapa com... Aqui, ó. Vale. Ó o Garcia, como ele vai. Já saiu da base, hein. O Garcia saiu da base, hein, rapaziada. 0-16. Olha, vai nascer o Infernal ainda, mano. Faz aí, time. Boa. O melhor é que eu fico matando ele. E ele, foda-se. Eu não vou buildar armor. Pim, 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 pim. Afocando o Nexus. Olha como ele vai. O Garcia na velocidade já deu. Porque jogou demais o Garcia. Vou matar aquela Jinx, hein, mano. Eita porra. Vai tomar no cu, Bruno Moura. Seu arrombado. Eita porra. Nossa, quase que eu faleci. Ai, 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 ai. Puto, velho. Matar mais uma vez o Lessin? Será que dá? Alguém sabe se ele já superou o Amumu, mano? MF Garcia. Volta, volta Garcia. Volta, Garcia. Eita, fodeu. Nossa, quase que eu tomo o altplay dele. Ah, vou tomar no suco com você. Pedra do armor. Vou matar você também. Vai que se fudou você. É isso, acabou. Garcia, meus parabéns. Conseguiu. O que nenhum conseguiu. Acho que nem o Amumu guerreiro. Conseguiu morrer quantas vezes? Parabéns, MF Garcia. Hoje, o senhor entrou para a história do League of Legends. Você atingiu um feito nunca antes visto pela população brasileira que vive no Brasil. Eita, pimp, eu liguei tua live agora. Já manda aquele salve, Garcia. Você gostaria de jogar ADC e mostrar para o Brasil que você pode sim ser um jogador PC... PC... Sensacional nas filas ranqueadas. Eu vou chamar o Garcia agora para um duozinho. Vou te convidar em instantes. Espero que consiga alegrar o Brasil. A bola está com você.